E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês, novamente estamos em live aqui na Twitch, hoje é dia 18 de junho, é 10h07 da manhã horário de Brasília, estamos iniciando mais uma live cujos melhores momentos vão pro YouTube no dia seguinte, então a partir do dia 19 de junho você está vendo esse vídeo no YouTube em formato de melhores momentos, habitualmente eu agradeço a todos pelo carinho e a todos que acompanham o meu trabalho, seja pelas lives na Twitch ou pelo YouTube, vocês moram no meu coração e eu agradeço demais o carinho e o feedback positivo que vocês dão pra mim, seja via comentários que eu leio todos, seja via mensagens que vocês me mandam, peço desculpas se eu não consigo responder a todos, mas já ficou impossível de tantas mensagens que eu recebo, mas é o grande carinho que vocês me dão, então eu peço desculpas, gostaria que houvesse alguma maneira de responder a todos vocês, mas é fisicamente impossível, porque eu simplesmente não tenho o tempo que requer pra responder a todas as mensagens que eu recebo, mas de qualquer maneira saiba que eu leio todas e que todos vocês moram no meu coração, tenho uma consideração absurda por todos vocês, vamos logar então no nosso Ultimate Team, começar os trabalhos de hoje meus amigos, obrigado por me hospedar, Super Will, e aí Vertonté, beleza? Felipe Marques, duas coisas venderam na lista de transferências, eu vou mostrar pra vocês o valor pelo qual saiu, foi o Sulia 8,800 e o Diopia 900, eu vou abaixar um pouco esses preparos físicos pra vender a 1.200 e vou relistar os outros jogadores e a gente vai precisar, ontem pra recuperar o caixa, a gente começou a dar quick sell nos jogadores prata raro, que tem um valor de 250 moedas de quick sell, de ligas que não tem DME, porque eles estavam parados inutilmente no clube, eles não vendem, eles não tem um valor de mais de 250, de mais do que o quick sell deles e a gente precisa de caixa, então a gente vai continuar fazendo isso, todas as ligas que não tiverem DME, eu vou descartar os prata raro, só pra gente elevar um pouquinho o nosso caixa, já que a gente também tem muito prata raro inegociável de todas as ligas e também temos prata raro das ligas que tem DME, esses a gente não vai mexer porque a gente vai continuar o farming, só pra ilustrar pra vocês o porquê que o caixa subiu e o porquê que ele vai continuar subindo durante a manhã de hoje. É, 13 coisas já venderam aqui da lista, tá vendo? E ainda tá vendendo. É, os pratinhas vocês me aconselharam bem, tá tudo vendendo a 500, uma boa parte, então vamos esperar pra tirar esses caras aqui da lista e vamos ver pra quanto o caixa vai subir. Vamos dar uma olhada então no que a gente precisa fazer no Squad Battles. Isso aqui é no Rivals, a gente faz depois, isso aqui a gente vai precisar fazer também, é só 4 partidas únicas online, não é 10. Vale mais a pena a gente fazer o Bonanotti agora, porque aí a gente usa o Bonanotti no Garantia de hoje, certo? Eu coloco o Ronaldo no lugar desse pratinha, o goleiro e boto o... Esse cara é alto por um acaso? Não. Boto o Matalos na zaga. Só vamos, o pessoal já tá me snipando já, sem dó. Bom jogo pra você, parceiro. Bom jogo pra nós aí, Bruno Tadeu. Vamos jogar o jogo inteiro aí mesmo, quem vencer, venceu, belezinha? Vamos jogar o jogo inteiro. Já adiantou pra caramba Boa Boa Valeu Bruno Tadeu, bom jogo Bom dia Caio Han, esse time tá no nível do nosso, os Pratinha na defesa e os Ouro no ataque Vamos Eu já fiz ontem o 81+, parceiro, a gente fez acho que dois É, tá muito caro, o 81+, tá 30k, o pessoal tá pagando 3k nos Ouro Raro da Liga, não tá fácil fazer não Bom time, tem o... ah, aquele cara que pegou o Tots, como é que chama? Lisandro Lopes, certo? Tem o Iturbi, é um bom time, o Campana no gol, que é o goleiro ouro, beleza, só vamos Tô jogando por slide Tô um gol em câmera lenta Conseguimos timear no verde com essa conexão É o segredo, bota aí mal chute, tem que tá lagado, aí time acerto O 4º oficial foi indicado, tem que terá um mínimo de 2 minutos Ficou bem jogado ali Centurion, ei São Paulo, galera Quem lembra do Ricardo Centurion no São Paulo Ei São Paulo Eu lembro que é isso que eles falaram, aí que tô Beleza 49 coisas venderam, jovens Todos os pratinhas que tinham nacionalidade grande, eu listei por 500 pra tentar vender Ao invés da Quixel E alguns bronze também, show Ah, Prato, Guinhaçu, o Futswap, boa Muito bem Deve substituir o goleiro, o Futswap e o volante Provavelmente Penalty Ficou forte por trás Boa Faltam duas vitórias, parceiro É, frangou o Vandersaar dele Eu quis chutar cruzado o rasteiro Mas o Centurion, acho que ele é destro E a finalização já é ruim Com a perna boa Com a perna ruim é pior ainda Por isso foi em cima do goleiro O que é 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 o que Quando vai o 2x0 é quando o jogo muda Impressionante, todos os jogos Eu sinto isso, pelo menos Se eu quero equilibrar o jogo É só eu abrir 2x0 É o placar Boa Vocês aceitem isso ou não? Quando vocês abrem 2x0 O jogo fica mais difícil Você acha que o Lala é melhor que o Dunphy Stotts? Eu acho que é um nível parecido O Dunphy Stotts e o Lala Depende do que você gosta de lateral O Dunphy é mais altão Que vai ganhar a bola no ar O Lala já é um cara mais com a bola no chão Mas depende Depende do seu ponto de vista O time está sem entrosamento Opa, colocou Pelé ali no nome Deve ser algum viewer então Ah, é você Aion Despondes Beleza Só vamos, parceiro Bom jogo pra nós Não precisa entregar não Se quiser jogar Vamos jogar os 90, viu? Não precisa entregar não É, você que sabe Se você preferir Tranquilo, parceiro Me caçou pra entregar a partida Não, suave Não precisava Mas se é a sua vontade Não tem, né? Não tem como Obrigado Não tem Facilitou pra nós É aleatório, né? Eu não sabia Não combino nada Foi aleatório Mas tamo junto Valeu Aí a gente terminou, né? Terminou Conseguimos a quarta vitória Foi cinco jogos Pra gente fazer isso A gente perdeu um E aí foi A última Ganhamos quatro em sequência Com essa, né? Que foi uma entregada Tamo junto Valeu, Ian Valeu, parceiro E pegamos o Bonanote Que nós vamos usar No Garantia Tots De hoje De bola Mais 29 coisas venderam Das coisas que nós estamos vendendo Bronze e prata De nacionalidades boas E ligas que não tem DME Os prata eu tentei vender a 500 Os que não venderam Eu baixei pra 400 E os bronze Tô tentando vender todos a 300 E vou continuar fazendo isso agora No clube eu não tenho Eu teria só o Bonanote pra utilizar Porque eu fiz cash out, né? Do clube É E eu tenho o Baca Que é 82 Que eu poderia entubar também Seria bom a gente se preparar, né? Comprar alguns jogadores Pra dar a classificação Porque vai Vai subir os preços na hora Então É O que vocês acham disso? Como um bom começo? Eu nem sei se eu vou ter dinheiro Pra comprar tudo isso Talvez eu tenha Dá pra gente jogar uma de Rivals Até as duas horas Solamente uma Bruxo R9 Best Gullit Ben Eder Vieira Roberto Carlos Militão Ederson Blanc Arnold De maço Meus amigos É O goleiro não saiu E aí Matheus Costa Boa tarde, parceiro E aí Que eu ir Eu não sei falar Que eu ir Que eu ir Sei lá se é Tungueira Boa tarde Bom Foi Vamos ver então Galera Duas horas da tarde Deve ter saído Garantia Tots da Ligian Tomara que seja 85 com 1 Tots Saiu? Agora nós vamos descobrir O que que é 85 com 1 Tots E aí Por favor É Exatamente 80 de entrosamento Foi a formação Que a gente montou Mas 80 de entrosamento A gente não tem Mas a gente chega lá Tá feito então Galera Eu vou sair Entrar pra carregar Os preços A gente tinha planejado Mais ou menos 85 Planejamos né 85 com 1 Tots Inclusive a gente fez A simulação na 4-4-2 Mas o que fez A gente não conseguiu Utilizar o Kramarit O Hazard E o Sommer Foi o fato Do entrosamento Ser muito alto Eles pediram 80 de entrosamento Então a gente precisou Comprar alguns jogadores Acima do preço Que saiu depois Das duas horas Mas Ok Feito 1 Tots Aqui Que a gente tirou No desafio de hoje Vamos né Só vamos E deixa eu abrir O Tots aqui No Futebeam Pra gente ver O que a gente pode tirar Pra ilustrar pra vocês O que a gente pode tirar Eu já falei que Obviamente O que eu mais quero É o Neymar E em segundo O Mbappé Porque eles entrariam No lugar Do Ericsson Eu poderia vender O Ericsson Tots Por 1 milhão de moedas Certo Bom Vamos mudar aqui Pra tela do Futebeam Pra gente ver junto O que a gente pode tirar Mbappé Neymar E Di Maria Seriam boas opções Pra nós Esse Savanier Até parece ser Um bom jogador O Verratti Parece que tá ok O Thiago Mendes Também parece que tá ok Dos defensores O Lala me interessa O Marquinhos Até poderia pensar Em colocá-lo no time Ele é bem rápido Um pouco baixo O goleiro eu não quero E o Mendy Seria bom A gente poderia também Pensar em testá-lo No lugar do Robertson E sinceramente Thiago Silva Pra mim é igual O Marquinhos Na mesma situação Então Isso é o que pode vir Ilustrando pra vocês Só vamos Garantia Neymar Vamos lá vai Prontos Vamos ver Bandeirinha do Brasil E meia Prontos 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 Sem mandar goleiro Por favor Foi galera Foi Por favor E aí Ok Eu não vou reclamar Do Savanier Ele é bom E é overall Alto 93 Não paga O DME Que a gente fez Isso não paga Com certeza A gente gastou Mais do que ele vale No mercado Mas tá ok Poderia ter sido Muito pior Poderia ter sido O goleiro Poderia ter sido O goleiro Com certeza Ah Três estrelas Três estrelas Horrível Se fosse de algo Diferente Porque esse cara Ele pode ser volante Ele pode ser MC Ele pode ser meia Ele se encaixa Nas três posições Só que Três estrelas Três estrelas É muito difícil Os passos são perfeitos Os dribles são excelentes O equilíbrio A reação e agilidade São perfeitos Defesa É Ele não tem muita defesa Então talvez Talvez volante Não seja Pra ele Por mais que a posição Dele seja volante Talvez um MC Ou um meia Mas É Poderia ser pior Mas É usável né Qual que é o valor De mercado dele Ele tá 170k No mercado Então Por valor de mercado A gente teria lucro Porém Como ele é inegociável A gente tem que sempre Contar Com o valor Do 93 Mais barato Que no caso É 85k Então Nisso Tivemos prejuízo É Amigos Bom Será que o O Sommer E os caras Vale a pena vender Caras que a gente não usou Comprou por 3 mil É Já tem 3 e 400 Ali no lance Então Eu vou iniciar ele A 3 e 200 E vou botar A 4 A 3 e 900 Ele deve vender Cramarite Vendendo hype A gente comprou A 1 e 900 Do Cramarite Já tem 2 e 800 No lance Cramarite não tá 10k não Não 6 e 200 Tirou o fonte O fonte é triste O hazard Deve ter subido A gente pagou 1 e 800 Não subiu muito Será que o Vasquez subiu? Não É O Cramarite vendeu 5k A gente pagou 1 e 800 O trade é muito fácil Nesse FIFA Tipo Se a gente tivesse Comprado 10 Cramarite Era 30k No bolso 100 Cramarite Era 300k É que eu não faço Trade por opção Própria na conta Eu mostro pra vocês Uma maneira De crescer Sem Trade E sem FIFA Point Mas quem faz Trade é muito fácil Nesse FIFA ficar rico Se aproveitar do desespero De quem paga Quem paga 5k E etc Num Cramarite Telão Só vamos Já vai pagar Com certeza o time Porque os telões Estão com valor bom É o 84 Ótimo O Barzagli Deve estar valendo 10k Com esse DME Deve estar valendo 10k Eu vou vender E o Gerard Moreno Deve estar alto também Nossa Ó o Barzagli Que absurdo 15 O Barzagli Tá preço máximo 14 750 Uau Tá quase preço máximo O Barzagli Nossa Mercado Tá tipo Doida Nossa Olha isso A gente vai conseguir 20k Em dois jogadores Esse cara não deve valer nada Não viu O carro novo Do Nepentis Não Parceiro Opa Esse cara deve estar caro Olha lá O Farming Tá valendo Muito a pena Agora galera Qualquer 82 De nacionalidade boa Tá tipo 10k Tá 10k O Belote Tinha 7k No lance Não sei o que manda Bom Feito mais uma vez Então a Liga Belga Pro League Completamos E temos alguns times Pra reciclar Vamos pegar O jogador rosa Que acho que é Overal baixo 84 Mas não é O motivo pelo qual A gente faz o Farming O Farming é pra Tá sempre reciclando E abrindo packs Mas é óbvio Que ele vai ser útil Eventualmente em algum DME Nós vamos utilizá-lo Que vai ser o Vormer Pela nacionalidade dele É mais fácil De dar link Do que o Bolasier Show Chega pra nós Então Premium Electro Se eu vou jogar Mais partida hoje Não sei Talvez sim Acho que não Tirou o ADD argentino Opa Deve tá valendo Alguma coisa Qual a galerela Quanto vale chat Vocês que sabem tudo Do preço dos jogadores Essa quinta Nós vamos tirar Nosso Neymar Tô confiando O mercado Tá tão bizarro Que a gente tá Completando os times Colocando coisas No clube E o nosso caixa Tá aumentando Impressionante A gente tá repondo O que a gente tá usando No clube Com os packs E o nosso caixa Tá aumentando Bizarro Com o Barzagli Valendo 15k Oh Give me my money Eu vou vender Porque eu preciso de caixa Esse cara vai vender 10k Com certeza Cardiff O que aconteceu Ai bugou aqui As vezes buga Não tem jeito Bom 29 coisas venderam Aqui Como eu falei A gente tá aumentando Caixa E fazendo farming Por causa do valor Alto de algumas cartas Então A gente tá fazendo farming Recompondo Repondo as cartas Que a gente tá gastando Nos times A gente tá usando nos times E ainda aumentando Caixa E aumentando a quantidade De jogadores Que nós temos no clube Porque quando a gente começou O farming A gente tá É A quantidade de jogadores Tá meio que parelha Mas tá aumentando caixa Então Tá valendo a pena Lala 94 é melhor Que o Dani Alves Smashback Muito Muito superior Walkout Finalmente Azul 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 Ah não é azul Randa Ok 88 Já é o farming Aí Tá ótimo Beleza Randa no vídeo 88 88 Já tá ótimo Os 88 não subiram Vou guardar ele Pra algum DME Ele dá o link Lá no screenar Da série A Gerenciada a lista Então amigos Eu vou fazer minha despedida E vou terminar a live Amanhã nos vemos novamente 10 da manhã Beleza Fiquem aí que eu vou rotear vocês Depois da minha despedida Então meu muito obrigado A presença de todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino E um abraço